coube a Pacheco fazer essa associação com o Congresso Nacional, né, João Pedro? É, exatamente isso, viu, Carla? E é um discurso um tanto quanto denso, né, esse de Rodrigo Pacheco. Muitas pessoas, autoridades que estavam aqui acompanhando, nem esperaram o fim do discurso deles, já deixaram o plenário aqui da Câmara dos Deputados. Mas é um discurso de muita importância, tem vários elementos que foram colocados nesse texto. Entre eles, a gente tem um reforço à democracia e ao funcionamento das instituições brasileiras. Nós temos também essa semelhança, se a gente pode dizer assim, ou até um pedido para que sejam colocadas questões, para que o Congresso vote. Entre elas, a gente tem a reforma tributária, que ele fala em determinado ponto do texto. Em outro ponto, o Rodrigo Pacheco se solidariza com os mortos pela Covid-19, fala a respeito, né, do avanço com relação à pandemia, avanço da vacinação, entre outros temas, né. E mais uma vez, cita aí também a renovação da esperança com a renovação de um governo. Então, nesse momento, a gente está praticamente no finalzinho do discurso de Rodrigo Pacheco. E ele segue falando, né, a respeito dessas questões, né, de como o novo governo deve agir, como o Congresso deve ser acionado. Falou também em determinado momento sobre investimentos, sobre o que pode ser feito, né, com relação ao comércio exterior brasileiro. Então, está ali, de fato, pincelando diversos assuntos que devem ser tratados a partir deste ano pelo governo federal, em parceria com o Congresso Nacional. Meio que está colocando, né, o Congresso ali à disposição para votar temas que sejam, de fato, de interesse da população. Esse é um, como a gente falou, um discurso um tanto quanto longo de Rodrigo Pacheco. Poucas pessoas acompanham, nesse momento, esse discurso aqui no plenário da Câmara dos Deputados. E é aí o final dessa cerimônia aqui no Congresso Nacional. Ceremônia essa que deve prosseguir no Palácio do Planalto.